Vamos acompanhar aqui, segundo informações, estava tendo uma briga generalizada aqui e a gente nesse momento acompanha aqui, chegando nesse momento a equipe do SAMU já colocou a viz para lá dentro, a gente estaria acompanhando outra situação, segundo informações, teria uma briga generalizada aqui nesse local. A gente acompanhando aqui, uma moto de capacete, um carro ali, machucado ali, não sabemos se foi acidente, o que houve. Mas há várias pessoas aqui, vamos ver dentro da ambulância aqui, a vítima acho que está aqui dentro. Vamos ver aqui, o rapaz está ali, sanguentado ali dentro, a gente acompanhando nesse momento. Dá para ver aqui o boné, os policiais se encontram aqui no reforço, patamos, e a gente acompanha, tem um com a camiseta rasgada ali no peito, vai ser levado. Segundo informações, estava acontecendo uma briga generalizada aqui nesse local e a gente acompanhando. Vamos acompanhar a equipe do SAMU, o rapaz espancado, parece que foi espancado, não sabemos ainda, se encontra aqui dentro da viatura do SAMU, a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar, até o hospital regional, segundo informações que a gente estava tendo, que estava acontecendo uma briga generalizada ali próximo ao CESER. E no momento que a gente chegou lá, já estava o rapaz, já sendo colocado dentro da ambulância do SAMU, e aí a gente acompanhou. Deu para ver pessoas com camisa rasgada, está difícil a situação lá, mas vamos acompanhar aqui até o hospital regional. A gente já está chegando aqui, para ver como é que está o estado de saúde dessa vítima, a gente vai acompanhar neste momento. O simone, qual foi as primeiras informações que vocês têm sobre este rapaz? A primeira informação passada para a central é que havia uma vítima de acidente de trânsito caída ao solo inconsciente. A equipe chegando no local, constatou-se que tratava-se de um espancamento. Houve uma briga no local, a vítima estava ao solo, porém não estava inconsciente, não estava também desorientado, apresentando hematomas na região da face e hematomas na região da cabeça. Foi realizado todo o procedimento de APH e conduzido até o pronto-socorro para o pessoal da emergência. Igual coisa, o estado dele, apesar de ser espancado aí, não é grave? Como é que é? Aparentemente não. A vítima está instável e sobre os cuidados aí da equipe do pronto-socorro. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho de vocês. Rapidinho esteja no local. A equipe completa que atendeu os socorrentes contigo, simone. Doutora Gabriela, enfermeiro Luiz e o condutor Adjalma.